Vamos lá pessoal, sou o professor Júlio César Sanches, autor de mais de 60 obras jurídicas, coordenador do mestrado da pós-graduação, presidente da Academia de Direito Mundial no Brasil, sou também membro do Conselho Tribunal de Ética, estou à disposição aqui para ajudar você com muito carinho, atuo no Brasil todo como advogado e quero muito ajudar você, tá bom? Vamos lá, a pergunta de hoje é, casei, separação total de bens, ele pediu o divórcio, separação total de bens no divórcio, o que era seu, continua sendo seu, o que era dele, continua sendo dele, não misturou os bens, tudo que foi adquirido após a concessão do casamento, continua sendo separado, individual, e aí a pergunta diz aqui, sou dependente financeiramente dele, o que fazer? No casamento, cabe pensão alimentícia, a pensão alimentícia não é só para filhos, é para os pais também e para o cônjuge, então se ele ou ela tirou, um tirou o outro do mercado de trabalho, alguma situação parecida, cabe sim pensão alimentícia, então a saída não é uma mudança no direito do regime de casamento, a saída é a pensão alimentícia, claro que muitas vezes provisória, tá? Acho que um caso muito conhecido na época foi o Alexandre Pato e o Stephanie Brito, né? Aquela atriz da Globo e o Alexandre Pato jogador, hoje eu não sei se joga, acho que não, né? Acho que não está mais jogando bola, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.